Setembro é o mês do Wiki Loves Monuments. Wiki Loves Monuments é uma competição fotográfica anual organizada por membros da comunidade Wikimedia em todo o mundo. A ideia desse concurso é muito simples. É convidar pessoas como você, que ama fotografar, a registrarem fotos de monumentos espalhados pelo Brasil e depois carregar essas imagens no repositório de imagens livres, o Wikimedia Commons. Existem várias imagens de monumentos que não existem na enciclopédia, a maior enciclopédia online do mundo. Vamos ocupar esse território digital juntos? A melhor parte disso tudo é que a gente criou um aplicativo de geolocalização, que vai te ajudar a mapear quais são os monumentos que estão aí perto de você e que carecem de fotografias no ambiente livre. A etapa nacional acontece durante todo o mês de setembro e serão premiadas na categoria geral as 5 melhores imagens, além das 10 pessoas que mais ilustrarem monumentos brasileiros. Teremos também uma premiação especial para a melhor imagem que retrata algum monumento do estado do Pará. Os prêmios variam entre 200 e 2.500 reais. Para participar é muito fácil. A partir do dia 1º de setembro, carregue uma imagem no Wikimedia Commons, seja de uma fotografia de um monumento atual ou então daquela viagem de férias. Acesse a página do concurso agora mesmo, escaneando o QR Code que está aparecendo na sua tela. Contamos com a sua participação. Tchau! 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 Tchau!